Meus queridos amigos, de volta aqui com o nosso curso de Direito Tributário, nosso grupo de estudos. Meu nome é Marcelo Pichola da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense e vamos adiante. Na aula de hoje a gente enfrenta, como tema macro, a responsabilidade tributária. Na aula passada falávamos sobre a obrigação tributária e nessa aula a gente fala de responsabilidade tributária. E tem um no caderno, introdução, o PDF aqui embaixo, como sempre. Já falei disso anteriormente, mas é necessário repetir. Segundo o artigo 121 do CTN, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Isso aí está no CAPT. O parágrafo único diz, o sujeito passivo da obrigação principal diz se, inciso I, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, inciso II, responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Hoje a gente vai falar mais do inciso II. Como se percebe, e isso já está bem claro nessa altura do nosso grupo de estudos, não existe responsável tributário que não esteja definido em lei. A origem das obrigações tributárias é sempre legal e convenções entre particulares, eu também já falei disso, que visam alterar o responsável tributário, são ineficazes contra a fazenda pública. É o artigo 123 do CTN, de modo que, por exemplo, se locador e locatário acertarem que o locatário pagará o IPTU, a fazenda não se importará com isso, o fisco vai cobrar do proprietário o locador. Então, a obrigação entre os dois, locador e locatário, embora válida, é eficaz apenas internamente. Diante da fazenda, a convenção é ineficaz. O artigo 128 do CTN, mais um tópico aí do caderno. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. De acordo com o Ricardo Alexandre, como decorrência desse dispositivo que eu acabei de ler, a pessoa a quem o legislador atribui a responsabilidade deve ser vinculada ao fato gerador da obrigação. Aqui se deve ter uma noção de intensidade do vínculo, que necessariamente deve existir, mas não pode configurar a relação pessoal e direta com o fato gerador. Afinal, se tal situação se caracterizar, o sujeito passivo será contribuinte e não responsável. Isso está, repito, em Ricardo Alexandre. O exemplo costumeiramente dado em doutrina é o do ICMS. Um transportador da mercadoria acaba tendo inevitável vínculo com o suporte fático desse imposto, qual seja, com a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Assim, poderá, em alguns casos, ser considerado pela lei como responsável pelo pagamento do respectivo tributo. A gente vai estudar isso hoje com mais calma. Mas, reitero aqui, é indispensável para essa responsabilização tributária, lei nesse sentido, faço questão de frisar. Veja, nesse sentido, a emenda que eu vou ler aqui agora. Do STJ, tributário, imposto de importação, mercadoria a granel, transporte marítimo, quebra, responsabilidade tributária do agente marítimo, inocorrência, súmula 192 do ex-TRF, que é o velho Tribunal Regional de Recursos, Tribunal Regional Federal, desculpe. Não, Tribunal Federal de Recursos, né, TFR, não me lembro agora. Mas, enfim, termo de responsabilidade, princípio da reserva legal, CTN, artigo 121.2, precedentes no STJ. Esse Tribunal Federal Antigo virou o STJ na prática. O agente marítimo, veja agora o que está na emenda, não é considerado responsável pelos tributos devidos pelo transportador, nos termos da súmula 192 desse velho Tribunal Regional, Tribunal Federal de Recursos, TRF, era uma coisa assim. O termo de compromisso firmado por agente marítimo não tem o condão de atribuir-lhe responsabilidade tributária em face do princípio da reserva legal previsto no artigo 621, inciso 2 do CTN, recurso especial não conhecido. Quem quiser estudar depois é o RESP 252 457 do Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Francisco Peçanha Martins, na segunda turma, julgado em 4 de junho de 2002. Item 2 do caderno, agora a gente vai entrar mesmo no tema da aula, né. A responsabilidade por substituição. Chavão aqui, para entender a responsabilidade por substituição. Sujeição passiva surge logo no fato gerador. Então, um chavão, sujeição passiva surge logo no fato gerador. É assim que você entende responsabilidade tributária por substituição. E é tão simples quanto parece, tá. Aliás, escreveu o Robert Valrocha que substituição consiste justamente na imputação legal da responsabilidade por fato gerador praticado por terceiro, chamado sujeito passivo originário ou substituído, vinculado indiretamente ao substituto, chamado sujeito passivo indireto, que arca com o ônus tributário de maneira própria, eis que a dívida é sua, estando obrigado a pagá-la. Enfim, na hipótese de responsabilidade por substituição, e agora eu leio Marco André Ramos Vieira, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada a fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, ou melhor, a este, em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Mas eu vou repetir o chavão. Sujeição passiva surge logo no fato gerador. É assim que você entende, reitero, a responsabilidade por substituição. Essa aí, a responsabilidade por substituição, abrange a situação daquele artigo 128 do CTN, que eu já li no começo aqui do nosso vídeo, excluído, ou melhor, mais precisamente, naquele trecho lá, excluindo a responsabilidade do contribuinte. Aquele trecho ali, excluindo a responsabilidade do contribuinte no artigo 28, é a chamada responsabilidade por substituição. Se você tiver com o Vadimekon, grifa, sei lá, de azul e puxa de azul. Contribuindo responsabilidade por substituição. Grifa, repito o trecho. Excluindo a responsabilidade do contribuinte lá no 128 do CTN. Aqui, nesse 128 e nesse trecho, o contribuinte só pratica o fato gerador, saindo do polo passivo da obrigação tributária. E o responsável é o substituto, sendo o contribuinte o substituído tributário. Por isso que eu falei que o chavão para entender a responsabilidade por substituição é sujeição passiva, surge logo no fato gerador. Vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Fulano da Silva é assessor jurídico lotado em órgão jurisdicional de um tribunal. Certo? O tribunal terá o dever legal de reter e recolher o imposto de renda pessoa física desse fulano da Silva. É o chamado, como se diz na prática, imposto retido na fonte, que aparece lá na sua lerite. Aí você fica feliz da vida. Você vê o tanto que o leão come as suas rendas no fim do mês. Essa responsabilidade por substituição pode ser bifurcada em duas, obviamente. Pode ser bifurcada em letra A, substituição tributária para trás ou regressiva, substituição tributária, letra B, substituição tributária para frente ou progressiva. Então, repetindo, na responsabilidade por substituição, o chavão é sujeição passiva, surge logo no fato gerador. E essa possibilidade legal, constante daquele trecho específico do artigo 128 do CTN, qual seja, excluindo a responsabilidade do contribuinte, se bifurca, desculpe, em letra A, substituição tributária para trás ou regressiva, e letra B, substituição tributária para frente ou progressiva. Como vocês conhecem bem o meu jeito de organizar o caderno, era evidente que eu faria um tópico para cada tipo de substituição tributária. Comecemos pela substituição tributária para trás ou regressiva, aí tem 2.1 do caderno. Há responsabilidade por substituição para trás ou regressiva. Lembrando aqui o chavão da responsabilidade por substituição. Sujeição passiva surge logo no fato gerador. E agora a gente vai ver uma sujeição passiva logo no fato gerador, mas para trás ou regressiva, responsabilidade por substituição para trás ou regressiva. Eu sei que está cansativo às vezes, mas é bom repetir porque mais para frente isso pode ficar confuso. Então é melhor estabelecer bem as premissas aqui nesse começo inicial, nesse começo do vídeo, nesse início do vídeo. Na substituição, fica redundante, começo inicial eu me equivoquei, peço desculpas. Nesse começo do vídeo ou nesse início de vídeo, enfim. Na substituição tributária para trás, que é o primeiro tipo, o substituto, que é um contribuinte de direito, comerciante ou industrial, adquire mercadoria de outro contribuinte, em geral produtos de pequeno porte ou comerciantes individuais, responsabilizando-se pelo pagamento de tributo substituído e pelo cumprimento das obrigações tributárias, tal como o diferimento implica o adiamento do recolhimento do tributo. Quem escreveu isso aí foi o Robert Val Rocha. A substituição para trás, regressiva ou antecedente, explica agora Ricardo Alexandre, ocorre nos casos em que as pessoas ocupantes das posições anteriores nas cadeias de produção e circulação são substituídas no dever de pagar tributo por aquelas que ocupam posições posteriores nessas mesmas cadeias. Repito, isso está em Ricardo Alexandre. E aí ele traz um exemplo que eu tirei do livro dele com adaptações de estilo, mas é um exemplo inspirado no livro dele, com desenho. Coloquei ali letra A, B e C numa sucessão, está aí no caderno. bem didático, com desenho e tudo. Produtores rurais, tem lá uma mãozinha segurando uma muda assim de planta. Letra B, indústria, tem lá o prédio da indústria. Letra C, supermercados, supermercados, o carrinho de supermercado, um método mnemônico que ajuda a lembrar. Então, essa sucessão aí, do produtor rural para a indústria, para os supermercados. Entre o produtor rural e a indústria, ou seja, entre o segmento A e B aí, que está no caderno, e só nesse segmento haverá substituição tributária regressiva. Ou seja, a indústria será a responsável tributária, não os produtores rurais. Ah, Marcelo, e o segmento entre a indústria e os supermercados? Segmento BC ali, né? Nesse segmento BC, indústria, supermercados, nas futuras vendas para consumidores, haverá sistemática normal de tributação. Aqui, a indústria será a contribuinte. Então, não há ali substituição para trás. Mas há substituição para trás ou regressiva, no caso ali dos produtores rurais até a indústria. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Como se percebe, a responsabilidade por substituição para trás pode ser entendida como um diferimento do pagamento do tributo. É possível no ICMS e também no IPI. E por que que isso acontece? Qual é a razão disso? Em situações como esse exemplo aí, diz mais uma vez Ricardo Alexandre, seria bem mais fácil para a administração tributária exigir de B, no nosso exemplo ali, a indústria, todos os tributos incidentes sobre as operações realizadas pelos seus vários fornecedores, letra A, os produtores rurais. O argumento é reforçado pelo fato de a decisão facilitar a vida dos pequenos produtores rurais sem condições de manter uma logística contábil financeira para providenciar o recolhimento do tributo. De fato, a indústria tem mais condições de lançar tributo, ela tem aparato advocatício, ela tem know-how para isso. O pequeno produtor rural não vai pensar nessas questões tributárias. Por isso que há substituição tributária para trás, responsabilidade por substituição para trás ou regressiva nesse exemplo do produtor rural até a indústria. Mas da indústria para o supermercado não há essa substituição, tanto que o supermercado também tem condições e know-how e aparatos para responder tributariamente, digamos assim. Item 2.2 do caderno, agora a gente vai falar da responsabilidade por substituição para frente ou progressiva. A gente já falou da substituição para trás ou regressiva, agora para frente ou progressiva. Como sugere o próprio nome, a responsabilidade tributária por substituição para frente ou progressiva não passa de uma antecipação do pagamento do tributo. Na substituição para frente, a lei impõe ao substituto, geralmente produtor industrial de bebidas, cigarros, combustíveis, energia elétrica, veículos e remédios, a responsabilidade pelo recolhimento de obrigações oriundas de fatos geradores futuros. Olha a diferença. Cujos acontecimentos, desculpe, cujos acontecimentos presume-se ocorrerão no decorrer da cadeia de circulação do produto. Alguns estudiosos também a chamam de substituição progressiva, o que não é recomendável por misturar conceitos tipológicos como o de progressividade e o de regressividade tributária ao fenômeno da responsabilização, é o que escreveu Robert Val Rocha. Mais uma vez, eu me valho aqui do exemplo e também do didatismo do Ricardo Alexandre, sempre escrevendo muito bem. Eu coloquei uma cadeia ali, letra A, depois B, C e D, da refinaria até os consumidores. Letra A, refinaria de petróleo e tal, letra B, distribuidores, tem lá um caminhãozinho, letra C, os postos de gasolina, tem ali uma bomba de gasolina, e letra D, os consumidores, está ali um veículo automotor comum. no segmento de A até B, ou seja, da refinaria até os distribuidores, é a refinaria quem será contribuinte. Então, aqui, tudo certo. A refinaria paga o imposto, paga o tributo e segue adiante aos distribuidores. Dos distribuidores aos postos, ou seja, segmento B e C, a refinaria será responsável. Olha como há uma substituição para frente, ou progressiva. A refinaria já respondeu não só pela distribuição aos distribuidores, ficou redundante, mas é isso mesmo, mas também pela distribuição dos distribuidores aos postos de gasolina. E nas operações CD, ou seja, do posto de gasolina para o consumidor, a refinaria é responsável. Então, veja, ela responde normalmente na operação com o seu distribuidor, mas ela responde por substituição para frente na operação entre os distribuidores e os postos e ela responde também para frente na operação entre os postos e os consumidores. Então, nessas duas ramificações há substituição para frente. Como se percebe, a refinaria é a letra A aí na sucessão do caderno e pega o PDF aqui embaixo, gente, que ajuda muito, tá? É mais fácil acompanhar a minha aula lendo o material. Mas, enfim, a refinaria será o sujeito passivo do tributo que incidir. Número 1, nas operações de venda de combustível dela própria para os distribuidores e aí, nesse caso específico como contribuinte, tá? Aí tudo certo. Número 2, nas operações de venda de combustível dos distribuidores para os postos, aí como responsável, não como contribuinte. E terceiro, nas operações de venda de combustível dos postos para os consumidores. E igualmente aqui como responsável, não como contribuinte. Então, é para frente porque a lei presume que esse combustível não vai ficar parado na distribuidora, ele vai ser revendido para o posto e do posto para o consumidor. Então, a lei presume o fato gerador e imputa a um sujeito passado na cadeia produtiva, mas cuidado, a responsabilidade é para frente, tá? Cuidado com os nomes. Todo o tributo da cadeia produtiva é pago mesmo somente tendo-se verificado o primeiro fato gerador. O cálculo do recolhimento total é realizado sobre o valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor. Esse regime aí é definido mediante a aplicação do regime de valor agregado estabelecido no artigo 8º da lei complementar 87 de 1996 levando em consideração os dados concretos de cada caso. Quem escreveu isso foi Ricardo Alexandre. Aí, sobre a lei complementar que ele mencionou que é 87 de 1996 muito complexo para a gente aqui, né? Eu sou do direito e talvez eu teria que estudar a contabilidade para entender todas como que funciona na prática esses mecanismos aí, né? O pessoal que estuda para trabalhar na fazenda na receita como fiscal certamente lida com essas coisas e é profundo demais então aqui eu só estou falando no aspecto teórico da coisa. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir que essa substituição tributária para frente ou progressiva não seria inconstitucional. Olha só a emenda de um julgado que eu separei aqui para ler. Tributário ICMS Estado de São Paulo comércio de veículos novos e aí ele cita um monte de dispositivo. O que interessa da emenda aqui é o regime de substituição tributária referente ao ICM que referente ao ICM está sim na emenda já se achava previsto no decreto-lei número tal artigo 128 do CTN e artigo 6º parágrafos 3º e 4º de um decreto-lei normas recebidas pela carta de 88 não se podendo falar nesse ponto em omissão legislativa capaz de autorizar o exercício pelos Estados por meio do convênio ICM 68 barra 88 da competência prevista no artigo 34 parágrafo 8º do ADCT 88. Essa circunstância entretanto não inviabiliza o instituto que relativamente a veículos novos foi instituído pela lei paulista número tal e pelo convênio ICMS número tal destinado a não suprir a omissão legislativa mas a atender a exigência prevista no artigo 6º parágrafo 4º do referido decreto-lei 406 de 68 em face da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido no que concerne aos mencionados bens. A responsabilidade como substituto no caso foi imposta por lei como medida de política fiscal autorizada pela Constituição não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador. Acordam que se afastou desse entendimento recurso conhecido e provido. aqui é o RE número 213 396 traço 5 de São Paulo relatado pelo ministro Ilmar Galvão aliás o irmão Ilmar Galvão desculpe o ministro Ilmar Galvão sempre com julgados relevantes em direito tributário impressionante no plenário foi julgado no dia 2 de agosto de 1999 Muito bem Depois de tudo isso que eu narrei para vocês essa figura acabou sendo inserida no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição da República através da emenda constitucional número 3 de 1993 que traz a figura chamada de fato gerador presumido e esse dispositivo diz qualquer subsídio ou isenção redução de base de cálculo concessão de crédito presumido anistia ou remissão relativos a impostos taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima numeradas lá na Constituição ou correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no artigo 155 parágrafo segundo inciso 12 alínea g e em ação direta de inconstitucionalidade o Supremo decidiu novamente que isso aí é constitucional olha só a emenda tributário ICMS e substituição tributária alegada ofensa ao parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal redação da emenda 3 barra 9 3 e ao direito de petição e de acesso ao judiciário convênio que objetivou prevenir guerra fiscal resultante de eventual concessão do benefício tributário representado pela substituição ou melhor pela restituição do ICMS cobrada maior quando a operação final for de valor inferior ao do fato gerador presumido irrelevante que não tenha sido subscrito por todos os estados se não se cuida de concessão de benefício impossibilidade de exame nesta ação do decreto que tem natureza regulamentar A emenda 3 barra 9 3 ao introduzir ao artigo 150 da Constituição o parágrafo 7 aperfeiçoou o Instituto já previsto em nosso sistema jurídico tributário ao delinear figura do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato afinal A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do tributo dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição encontrando-se regulamentado encontrando-se regulamento está assim na emenda tá pessoal por lei complementar que para definir a base de cálculo se valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade a lei complementar por igual definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto não deixando margem para cogitar-se de momento diverso no futuro na conformidade aliás do previsto no artigo 114 do CTN que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência e segue o STF o fato gerador presumido por isso mesmo não é provisório mas definitivo não dando em sejo a restituição ou complementação isso aqui eu acho um absurdo do imposto pago se não no primeiro caso na hipótese de sua não realização final admitir o cálculo valeria por despojar-se o instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção como a redução a um só tempo da máquina fiscal e da evasão fiscal a dimensões mínimas propiciando portanto maior comodidade economia eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação ação conhecida apenas em parte e nessa parte julgada em procedente eu falei aqui da ação direta de inconstitucionalidade número 1851-4 proveniente do estado de Alagoas relatada mais uma vez pelo ministro Ilmar Galvão em plenário julgado no dia 8 de maio de 2012 de 2002 desculpe por outro lado pondera a doutrina que ao final se se constatar um fato diverso daquele fato antes presumido então será o caso de proceder com a restituição aí também ninguém vai defender o contrário portanto e aí eu vou ler aqui Ricardo Alexandre se a cerveja por exemplo perde o prazo de validade e não é vendida no bar o tributo antecipadamente pago pela distribuidora deve ser devolvido imediata e preferencialmente o problema é que no caso de um fato gerador ocorrer mas com um valor diverso do que foi presumido a constituição não prevê a solução expressa e por conseguinte reina a controvérsia então por exemplo o fisco lança com base naquela lei complementar 30 centavos vai de ICMS presumindo que no final das contas será 30 centavos o problema é que se na venda final o problema é o seguinte e se na venda final não for 30 centavos mas 22 centavos parece pouco mas essa margem de 22 para 30 numa operação várias vezes repetida pode gerar uma controvérsia e é claro que o leviatã estatal como eu gosto de colocar aqui tenta sempre solapar as garantias individuais do contribuinte ainda que a constituição da república tente sempre lançar cordas sobre seus tentáculos o fisco traz duas ordens de argumentos contrários contra isso aí que eu mencionei para vocês um é fático e o outro é jurídico e o Ricardo Alexandre bem resume essa posição pró-fisco que diz o argumento de fato é que se forem obrigatórios ajustes nos casos em que haja diferença entre os valores recolhidos antecipadamente e aqueles teoricamente devidos quando da verificação do fato gerador presumido a sistemática da substituição progressiva perderia boa parte da sua utilidade prática pois a administração precisará voltar a fiscalizar a parte final da cadeia produtiva o argumento de direito é que o legislador constituinte derivado ao prever expressamente a restituição nos casos de não ocorrência do fato gerador e silenciar quanto aos casos de ocorrência em valor diferente do previsto quiser afirmar a impossibilidade de ajustes no segundo caso é um parênteses só tem uma questão emenda constitucional é poder constituinte decorrente derivado e não poder constituinte originário mas enfim seguindo essa linha seria possível afirmar que a presunção de ocorrência do fato gerador é relativa admitindo prova em sentido contrário mas ocorrido o fato a presunção de valor seria absoluta não admitindo prova em contrário o que é um absurdo né cara por conseguinte em caso de recolhimento a maior não haveria restituição em caso de recolhimento a menor não haveria cobrança suplementar ora não é que vai haver discussão em todos os casos se o sujeito achar que vale a pena economicamente gastar um dinheiro para discutir em juízo por exemplo que no final das contas ele teve que fazer uma mega promoção e aí o fato gerador presumido não se verificou no fato gerador efetivo não haveria razão para não proceder com a restituição não é em todos os casos de fato facilita facilita o mecanismo fica facilitado mas às vezes pode haver um prejuízo e por que não discutir isso o FISC estaria arrecadando a mais isso é um enriquecimento indevido na emenda da ação direta de inconstitucionalidade número 1851 traço 4 de Alagoas que eu acabei de ler relatada pelo ministro Ilmar Galvão já se nota que o STF agasalhou justamente essa posição brutal pró-físico não adianta o Estado é todo poderoso e nós os pobres coitados sucumbimos diante dessa força e dizem que o problema está na iniciativa privada como coloquei até debochando aí no nosso caderno um apertado resumo da ordem atual das coisas é o seguinte aqui ó de novo Ricardo Alexandre letra A a sistemática da substituição tributária para frente é constitucional mesmo com relação aos fatos anteriores à emenda constitucional 3 barra 93 letra B não ocorrido fato gerador presumido nasce o direito à restituição imediata e preferencial da quantia paga letra C é constitucional a decisão tomada pela maioria dos estados da federação e pelo distrito federal no sentido de não restituir nem cobrar diferenças nos casos de ocorrência do fato gerador com base de cálculo diferente da presumida convênio ICMS 13 barra 97 letra D estão pendentes no STF os julgamentos de duas ADIs em que se discute a constitucionalidade de leis estaduais que determinaram a restituição do valor pago a maior em decorrência de um fato gerador do ICMS ocorrer com base de cálculo menor que a presumida letra E o STF entende que não há absoluta coincidência na sistemática de substituição dos itens C e D anteriores que eu li aqui para vocês no primeiro a substituição seria a exigência para fruição de benefício fiscal opcional no segundo apenas uma técnica de tributação o que poderia justificar tratamento diferenciado isso está em Ricardo Alexandre repetindo outra vez letra ou melhor item 3 do caderno mudando agora a gente falou da responsabilidade por substituição tributária agora a gente vai falar da responsabilidade tributária por transferência então falamos da substituição para frente e para trás agora a gente vai mudar e ainda dentro de responsabilidade tributária um novo tópico a responsabilidade tributária por transferência a responsabilidade por transferência abrange a situação daquele artigo 128 do CTN que eu já li no começo da aula mas dessa vez no trecho ou atribuindo-se ou melhor ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação se eu mandei você grifar um trecho correspondente de azul para responsabilidade por substituição agora grife esse trecho ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação sei lá de vermelho com outra cor puxa uma seta e coloca responsabilidade por transferência aqui o contribuinte pratica o fato gerador e permanece no polo passivo situações posteriores mas previamente definidas em lei transferirão a responsabilidade para outra pessoa e como explica Leandro Paulsen neste caso cuida-se de responsabilidade pelo pagamento que deveria ter sido feito no passado pelo contribuinte e não foi restando a dívida em aberto por ocasião da sucessão ainda que a formalização do crédito normalmente pela lavratura do alto de infração venha ocorrer posteriormente artigo 129 do CTN repetindo Leandro Paulsen essa responsabilidade que é a por transferência pode ser letra A por sucessão ou letra B de terceiros a responsabilidade por sucessão se divide em três por sucessão imobiliária artigo 130 do CTN por sucessão pessoal artigo 131 do CTN e por sucessão empresarial artigos 132 e 133 do CTN a responsabilidade por transferência tributária de terceiros está no artigo 134 do CTN a gente vai estudar todos esses dispositivos doravante item 3.1 do caderno responsabilidade por transferência item 3.1 responsabilidade por desculpa eu coloquei por transferência repetir né o que eu quero falar aqui é o seguinte deixa eu só corrigir aqui por sucessão tá por transferência na modalidade sucessão por transferência por sucessão vai vai ter que ser assim desculpa pessoal eu acabei digitando errado o tópico do caderno responsabilidade por transferência por sucessão chavão aqui para entender a responsabilidade por transferência todas elas tá lei depois modifica o polo passivo da obrigação entenderam a lei depois modifica o polo passivo da obrigação não que a lei vai modificar ela já existe mas acontece alguma coisa que modifica o polo passivo da obrigação e é tão simples quanto parece note você que me assiste que a transferência dessa passividade obrigacional pode ser na lógica contribuinte setinha responsável talvez a primeira talvez seja a primeira hipótese que você possa pensar mentalmente e igualmente na cadeia responsável ou responsável a gente vai ver isso daqui a pouco como diz o Marco André Ramos Vieira a transferência tem razão de existência na inadimplência da obrigação uma vez que se o contribuinte ou o responsável originário tivessem recolhido o tributo haveria extinção da obrigação não havendo crédito nem obrigação a ser transferidos de resto observe-se o nome nós temos aqui uma responsabilidade por transferência é exatamente isso do latim transferência de um lugar para o outro a questão é inicialmente tratada pelo artigo 129 do CTN de acordo com o qual o disposto nesta sessão ou seja nesta sessão sobre a responsabilidade dos sucessores aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data ora e agora lendo Robert Val Rocha a responsabilidade é fenômeno que diz respeito à obrigação tributária pois o crédito constitui-se em momento posterior ao daquela daí advertir o código quanto aos créditos constituídos antes ou após a data sucessória desde que se refiram a fatos geradores ocorridos até aquele momento que marca a assunção do ônus tributário do antigo devedor pelo sucessor no que respeita a cobrança dos créditos a responsabilidade é motivo para redirecioná-la seja administrativamente seja em execução fiscal porque na maioria dos casos o sucessor ingressa na relação jurídico-tributária com o lançamento já definitivamente constituído em nome do sucedido como eu falei no começo um pouco antes a responsabilidade tributária por transferência pode ser imobiliária pessoal ou empresarial certo? Ah, corrigi aqui então é uma responsabilidade tributária por transferência por sucessão tá, vamos lá item 3.1.1 do caderno agora responsabilidade por transferência por sucessão imobiliária CTN artigo 130 segundo o artigo 130 do CTN os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade o domínio útil ou a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes salvo quando conste do título a prova de sua quitação isso aí tá no CAPT o caso do IPTU por exemplo traz o caso de obrigação propter-REM nem mesmo quem tem imunidade deixa de pagar deixa de ser responsável porque a imunidade é do fato gerador não da responsabilidade já falei disso no estudo das imunidades né Hugo de Brito Machado afirma justamente que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade o domínio útil ou a posse de bens imóveis assim como os créditos tributários relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria relativas aos mesmos subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes salvo se no título de transferência do direito a prova de sua quitação CTN artigo 130 assim se alguém vem de um terreno e estava a dever o imposto territorial ou alguma taxa correspondente a prestação de serviços relacionados com o imóvel ou uma contribuição de melhoria o adquirente fica obrigado ao respectivo pagamento essa obrigação do adquirente não existirá porém se da escritura de compra e venda constou a certidão do sujeito ativo do tributo o fisco de que o mesmo havia sido pago a certidão de quitação e como são exigidas certidões de quitação da fazenda pública tanto federal como estadual e municipal para a lavratura de escrituras de venda de imóveis na prática dificilmente ocorrerá a aludida responsabilidade do adquirente mesmo assim se você é advoga tome cuidado tome cautela arrume certidões isso vai ser uma mão na roda no futuro como adverte Leandro Pausen o artigo 130 do CTN que a gente está estudando trata justamente da responsabilidade dos adquirentes de imóveis que alcançam os créditos relativos a impostos que tenham como fato gerador a propriedade de domínio útil ou a posse bem como os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes ao imóvel ou ainda os relativos a contribuições de melhoria e agora vai vir por que eu citei esse trecho dele porque ele dá exemplos a responsabilidade do adquirente alcança o IPTU ou o ITR que tem como fato gerador a propriedade mas não o ISS relativo à construção de prédio porque este tem como fato gerador a prestação de serviços dentre as taxas alcança por exemplo a taxa de recolhimento de lixo existe um meio em que o adquirente pode se eximir dessa responsabilidade se no momento da aquisição houver prova da quitação isso ocorre como eu mostrei com a certidão de situação fiscal é uma certidão negativa demonstrando a quitação tratada pelo artigo 205 do CTN note você que me assiste que no caso de arrematação em asta pública a subrogação ocorre sobre o respectivo preço é o parágrafo único do artigo 130 do CTN assim o credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso o crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante no entanto se o bem foi adjudicado ao credor é encargo deste depositar o valor correspondente ao débito por IPVA como escreveu ou como decidiu o STJ no recurso especial 905.208 de São Paulo relatado pelo ministro Humberto Gomes de Barros na terceira turma julgado em outubro de 2007 o mesmo se diga ao imóvel adquirido em asta pública haverá subrogação no preço respectivo havendo aliás direito líquido e certo do adquirente a obtenção de certidão negativa é o que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação cível e remessa necessária um número grande não vou ler aqui agora mas relatado pelo ministro ou melhor pelo desembargador Octável Machado de Barros na 14ª Câmara de Direito Público lá do TJSP julgado bem recente 3 de julho de 2018 esse entendimento é bem pacífico mesmo item 3.1.2 do caderno responsabilidade por transferência por sucessão pessoal CTN artigo 131 para compreender a responsabilidade por transferência por sucessão pessoal é melhor ler o inciso terceiro do artigo 131 do CTN antes do inciso segundo fica mais didático a morte de uma pessoa cessa a produção dos fatos geradores mas não o crédito tributário com a morte abre-se a sucessão o espólio pode praticar fato gerador exemplo o sujeito morre em 2014 o espólio é contribuinte do IPTU nos anos seguintes em 2015 por exemplo ele vai ser o contribuinte essa é a redação do artigo 131 e eu vou ler o inciso primeiro depois vou pular para o inciso terceiro e vou ler o inciso segundo vocês vão ver como faz sentido artigo 131 são pessoalmente responsáveis o adquirente inciso 1 o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remitentes vou comentar esse inciso depois agora vou inverter o 3 e o 2 inciso terceiro primeiro o espólio pelos tributos devidos pelo decuios até a data da abertura da sucessão aí vem o inciso segundo o sucessor a qualquer título e o cônjuge de meiro pelos tributos devidos pelo decuios até a data da partilha ou adjudicação limitada a esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da ameação fica mais fácil assim não é? aqui vale anotar que a regra objeto de análise se refere ao adquirente e ao remitente estou falando do inciso primeiro agora remitente é a pessoa que pratica remissão com cedilha instituto diferente da remissão com dois S como escreveu o Ricardo Alexandre de fato remissão com dois S é perdão concedido por lei e hábil extinguir o crédito tributário CTN artigo 156 inciso 4 como escreveu Hugo de Brito Machado a remissão com cedilha consiste justamente em transferência passiva da obrigação tributária ou como diz Hugo de Brito Machado ato de devedor pagar a dívida e resgatar o bem quanto aos incisos dois e três que eu falei para inverter a ordem o que nós temos analiticamente é o seguinte até a morte e a morte é o fato jurídico estrito senso com o efeito de abrir a sucessão o espólio o espólio é responsável até a morte passando a ser contribuinte olha a diferença com a abertura da sucessão os sucessores e o cônjuge de meiro são responsáveis até a partilha ou adjudicação e contribuintes depois dela esses marcos analíticos foram bem tracejados pelo Ricardo Alexandre que eu coloquei no caderno tem lá decuius espólio sucessores e cônjuge de meiro o decuius até a morte é contribuinte ponto o espólio até a morte é responsável e depois dela e até a partilha ou adjudicação é contribuinte já e finalmente sucessores e sucessores desculpe e cônjuge de meiro são responsáveis até a morte responsáveis até a partilha e adjudicação e daí em diante contribuintes certo? não tem como confundir ora a responsabilidade do espólio só poderia começar com a abertura da sucessão antes dessa data o falecido estava vivo e era sujeito passivo da obrigação ou seja contribuinte dessa forma a expressão ali até a data da abertura da sucessão refere-se aos tributos não pagos pelo decuius até tal data não se estipula por óbvio o momento a partir do qual o espólio deixa de ser responsável com a prolação da sentença de partilha ou adjudicação a responsabilidade por todo o período passado respeitado o prazo decadencial passa a ser dos sucessores a qualquer título e do cônjuge de meiro limitada a esta responsabilidade ao montante do que é o legado ou da ameação CTN artigo 131 inciso 2 é o que escreveu Ricardo Alexandre item 3.1.3 do caderno responsabilidade por transferência por sucessão empresarial CTN artigos 132 e 133 essas regras do CTN abarcam os casos de reorganização societária fusão transformação e incorporação Ah, e a cisão Marcelo? No caso da cisão boa parte da doutrina entende que não é possível alcançar mas o STJ entende de forma diversa para o STJ a cisão só apareceu 10 anos depois do CTN lá na lei de SA e não havia como prever portanto o Eduardo Sabag explica bem essa questão para o STJ a intenção do legislador foi aplicar a responsabilidade em qualquer tipo de reorganização societária logo há sim responsabilidade por sucessão empresarial também no caso de cisão e haverá nesse caso responsabilidade solidária por força do interesse comum mencionado no próprio CTN o artigo 133 do CTN traz a responsabilidade pela aquisição de estabelecimento de fundo de comércio tal responsabilidade segundo o STJ só se manifesta quando uma pessoa natural ou jurídica adquire de outra o fundo de comércio ou estabelecimento comercial industrial ou profissional a circunstância de que tenha se instalado em prédio antes alugado à devedora não transforma quem veio a culpá-lo posteriormente também por força de locação em sucessão para os efeitos tributários é o que escreveu ou melhor que decidiu o STJ no recurso especial 108.873 lá do estado de São Paulo relatado pelo ministro Ari Parglendler ou Pargendler na segunda turma julgado em 4 de março de 1999 o artigo 133 do CTN tem dois incisos o inciso 2 traz o benefício de ordem e o inciso 1 não traz o benefício de ordem isso aí vocês certamente já estudaram em direito empresarial quando do estudo do trespasse o pessoal do empresarial gosta de estudar isso aqui veja a sucessão tributária após o trespasse ponto final não há nenhuma dúvida quanto a isso a questão aqui não é essa a verdadeira questão é como ou seja de que grau haverá a sucessão terá o adquirente benefício de ordem ou não terá o adquirente o benefício de ordem o inciso 2 do artigo 133 do CTN será usado em favor do adquirente que poderá valer-se do benefício de ordem quando estiverem presentes duas situações fáticas primeira ou o alienante continua explorando uma atividade vocês estudam isso em empresarial segunda ou o alienante retoma o exercício da atividade em até 6 meses depois do trespasse e aí eu coloquei uma tabela no caderno bem didática coluna esquerda alienante continua exercendo uma atividade coluna direita alienante volta a exercer uma atividade em até 6 meses do trespasse no primeiro caso se ele continua exercendo uma atividade artigo 133 inciso 2 do CTN a mesma coisa se ele exercer ou volta a exercer melhor dizendo uma atividade em até 6 meses do trespasse os dois estão no artigo 133 inciso 2 e nos dois o adquirente terá o terá direito ao benefício de ordem e nos dois responsabilidade subsidiária eu coloquei isso parece uma tabela redundante mas eu acho que fica mais claro pensar desse jeito você lembra que são duas hipóteses não estando presentes essas situações aí da tabela lá do inciso segundo imperará o inciso primeiro do artigo 133 do CTN e no caso do inciso primeiro o adquirente responde sem benefício de ordem o que é o inciso primeiro? o alienante não exerce mais qualquer atividade esse dispositivo aí fala que o alienante responderá integralmente é o que está lá no CTN e nós temos isso é famoso pra caramba principalmente lá em empresarial duas interpretações a respeito dessa palavra aí integralmente no CTN letra A uma é mais fazendária profisco vendo-o integralmente como uma responsabilidade solidária e aí não haveria benefício de ordem os dois responderiam ou seja o alienante e o adquirente lá no trespasse por outro lado letra B defende Luciano Amaro que integralmente aí não pode jamais ser presumido como solidariamente porque a solidariedade decorre apenas da lei ou do contrato na verdade pra essa vertente doutrinária seria uma responsabilidade exclusiva integral do adquirente de modo que não haveria responsabilidade do alienante olha o que escreveu Luciano Amaro o que na verdade o código quis dizer é que nesse caso aí o adquirente responde sozinho ou seja não a obrigação do alienante mas se o alienante prossegue a exploração da atividade que desenvolvia no estabelecimento alienado ou passa a explorar outra dentro de seis meses contados da data da alienação a responsabilidade do adquirente é meramente subsidiária permanecendo pois como o principal obrigado o alienante o dispositivo que a gente está estudando agora busca evitar que na venda de estabelecimento leia-se trespasse o alienante se livre do patrimônio que poderia dar respaldo às suas obrigações tributárias se o alienante continua em atividade ou reinicia presume-se que mantenha a capacidade de pagar suas obrigações tributárias caso apesar disso não a mantenha e na medida em que não a mantenha opera a responsabilidade subsidiária do adquirente pelos tributos gerados pela exploração do estabelecimento sob gestão do alienante uma observação importante enunciado 554 da súmula da jurisprudência dominante do STJ na hipótese de sucessão empresarial a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão vale lembrar que as disposições contidas no CAPT do artigo 133 do CTN que a gente está estudando não se aplicam diz o seu parágrafo primeiro no caso de alienação judicial em falência inciso 1 nem no caso de alienação judicial de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial é o inciso 2 até porque falência como explica Leandro Pausin não é ato ilícito isso desde que o adquirente nesses dois casos então nós temos exceções das exceções não seja sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada controlada desculpe pelo devedor falido ou em recuperação judicial isso está no inciso primeiro do parágrafo segundo constituindo então a primeira exceção das duas exceções não seja parente em linha reta ou colateral até o quarto grau cuidado com isso é até o quarto grau vai bem longe alcança até os primos com sanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios é o inciso 2 segunda exceção portanto das exceções e esse segundo inciso repito no parágrafo segundo ou ainda não seja identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária é o inciso 3 do parágrafo segundo finalmente para fechar esse tópico crava o parágrafo terceiro do artigo 133 do ctn que em processo de falência a gente vai estudar isso depois eu vou ler aqui a ampassan em processo de falência o produto da alienação judicial da empresa filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de um ano contado da data da alienação somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extra concursais ou de créditos que preferem ao tributário a gente vai estudar isso depois com mais calma item 3.2 do caderno e para fechar para quase fechar o encontro de hoje a gente ainda tem que falar de denúncia espontânea item 3.2 responsabilidade por transferência de terceiros artigo 134 do ctn o importante aqui é entender o capte do artigo 134 do ctn que fala de responsabilidade solidária a rigor o que há aqui é uma responsabilidade entre aspas entre aspas desculpe subsidiária solidária ora se só se aplica solidariedade na impossibilidade do cumprimento da obrigação principal não faz muito sentido o que colocou o ctn não é leia aí o artigo 134 do ctn eu vou ler daqui a pouco daí ter decidido o stj aliás que há flagrante ausência de tecnicidade legislativa nesse centro 34 do ctn em que se indica a hipótese de responsabilidade solidária nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte não faz muito sentido uma vez ser disso que o instituto melhor dizendo da solidariedade não se coaduna com o benefício de ordem ou discussão em verdade o aludido preceito normativo cuida de responsabilidade subsidiária isso aí está no ERESP 446955 de Santa Catarina relatado pelo ministro Luiz Fux na primeira sessão em 9 de abril de 2008 olha só o 134 vou ler o cap de primeiro nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte respondem solidariamente com este ficou estranho nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis 1 os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores 2 os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados 3 os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes 4 o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio 5 o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário 6 os tabeliães escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício 7 os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas aí o parágrafo único fala o disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades a as de caráter moratório o dispositivo seguinte que é o 135 do CTN traz hipóteses de responsabilização tributária de terceiros diante de atuações irregulares e ele embora seja mais enxuto na sua redação ele tem um rol mais amplo na prática que o 134 porque o inciso primeiro dele come todos esses incisos do 134 olha o que ele fala são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei contrato social ou estatutos 1 as pessoas referidas no artigo anterior por isso que eu falei que o rol acaba sendo maior 2 os mandatários prepostos e empregados e 3 os diretores gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado e atenção justamente com o inciso terceiro do 135 do CTN que é a figura do sócio gerente não há aqui desconsideração da personalidade jurídica esse dispositivo determina desde já a responsabilidade não há desconsideração repito outro sim esse instituto não alcança o sócio investidor só o sócio gerente para o STJ o mero inadimplemento do pagamento do tributo não determina a responsabilidade do sócio gerente e não faria sentido defender o contrário aliás diz o enunciado 430 da súmula da jurisprudência dominante do STJ o seguinte o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só responsabilidade solidária do sócio gerente se se nas diligências citatórias em sede de execução fiscal se notar dissolução de fato que é considerado irregular aí sim haverá responsabilidade do sócio gerente aliás segue o enunciado número 435 da súmula da jurisprudência dominante do STJ utilizado justamente para esses fins tributários olha o que ela fala presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. E o mesmo ocorre na mudança de endereço da sede sem comunicação aos órgãos competentes. Igualmente importante aqui o enunciado 392, mais uma vez da súmula da jurisprudência dominante do STJ, de acordo com o qual a fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa, a CDA, até a prolação da sentença de embargos. Quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Aqui, note bem, só há acréscimo no polo passivo, não modificação. Tudo bem, portanto, atacar o patrimônio do sócio-gerente. Importante, ameação, e agora mais uma vez um enunciado de súmula do STJ, a ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Isso aí, repito, o enunciado 251 da súmula do STJ. Item 4 do caderno, agora sim, para acabar com o encontro de hoje, encontro longo, uma hora já de aula, responsabilidade pelas infrações e o instituto da denúncia espontânea. Isso aqui é muito importante. CTN, artigos 136, 137 e 138. A rigor, as pessoas impropriamente designadas como responsáveis por infrações são, na realidade, as pessoas que cometeram tais infrações, tendo, com estas, relação pessoal e direta. Nessa linha aí, utilizando, literalmente, as definições constantes do parágrafo único do artigo 121 do CTN, as pessoas aqui denominadas responsáveis seriam, na realidade, contribuintes. Todavia, como soaria estranho designar alguém que cometeu um ato ilícito de contribuinte da multa, o CTN optou por impropriamente, desculpe, atribuir-lhe a qualificação de responsável. Acabei de ler aqui Ricardo Alexandre. Segundo o artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Como se nota, a regra é responsabilidade objetiva. É claro que o fisco mostraria sua força também nesse aspecto, não é? Note, você que me assiste, no entanto, que não se deve confundir responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária com a inexistência do direito à defesa por parte do contribuinte. Apesar de a comprovação da infração gerar como regra a punição, independentemente da existência de dólar ou cupo, porque responsabilidade objetiva, é sempre necessária a correta fundamentação apontando os elementos do fato, descrição do que ocorreu no mundo e de direito, demonstração de que os fatos se enquadram em previsão legal de punição, possibilitando ao contribuinte a formação de defesa quanto a tais aspectos. Isso aí tem Ricardo Alexandre. Nesse sentido, aliás, decidiu o STJ justamente que eventual cerceamento de defesa afastará a responsabilização, desculpa, a responsabilização objetiva de que trata o 136 do CTN agora estudado. O STJ entende, também entende, que é ilícito ao comerciante de boa-fé, desculpa gente, é lícito, faz toda a diferença, tá? Essa súmula é famosa, vou ler uma súmula. O STJ entende que é lícito, vou repetir, é lícito, tá? Não é ilícito, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Isso aí é o enunciado 509 da súmula da jurisprudência dominante do STJ. O artigo 137 do CTN aduz que o agente responderá pessoalmente nos casos que ele arrola ali nos seus incisos. Aí ele fala, inciso 1, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito, autoexplicativo. Inciso 2, quanto às infrações em cuja definição o dólar específico do agente seja elementar. Inciso 3, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dólar específico. Letra A, das pessoas referidas no artigo 134, que a gente já estudou, contra aquelas por quem respondem. Letra B, dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, proponentes, ou melhor, preponentes, desculpe, ou empregadores. E letra C, dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas. Para fechar mesmo agora o nosso encontro, a gente vai estudar a denúncia espontânea, né? A denúncia espontânea de infrações. Nos termos do artigo 138 cap. do CTN, A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. O parágrafo único prescreve, então, que não se considera espontânea, melhor dizendo, a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. A denúncia espontânea é um benefício fiscal estabelecido para pessoas que estão irregulares com o físico, ou seja, inadimplentes, e que voltam para o estado da regularidade. É como se fosse um prêmio. Se a pessoa se dirigir ao fisco, confessar a dívida e realizar o pagamento do tributo com juros e correção, impede que a administração possa cobrar a multa. A denúncia espontânea exclui o pagamento da multa, mas isso exige um requisito. A pessoa deve se dirigir à administração antes do início de qualquer procedimento administrativo que tenha o objetivo de apurar infrações. Meio óbvio isso, né? O início desse procedimento aí se dá com a simples entrega de um documento conhecido como TIAF, T-I-A-F, que é o Termo de Início de Ação Fiscal. Daí em diante, não cabe mais a benesse da denúncia espontânea. Como afirmou Marco André Ramos Vieira, para ele dir a penalidade tributária, o infrator tem até o início da ação fiscal para se retratar, comunicando o ato infracional à autoridade administrativa e determinando-se livremente, sem ser forçado para realizar a conduta. O início do procedimento fiscal é marcado pelo primeiro ato de ofício cientificando o sujeito passivo, pela apreensão de mercadorias, documentos ou livros ou pelo começo do despacho aduaneiro. Uma perguntinha didática aí no caderno. A confissão de dívida conjugada com pedido de parcelamento possibilita a benesse da denúncia espontânea? E aqui o STJ tem sido muito rigoroso e duro com o contribuinte. Olha só esse julgado do próprio STJ. Recurso especial. Alíneas A e C, tributário, parcelamento de débito de ICMS, declarado e não pago. Exclusão da multa moratória. Impossibilidade. Alínea A, pretensa à violação ao artigo 138 do CTN e inocorrência. Eu vou pular, já vou direto ao alineamento. O Instituto da Denúncia Espontânea da Infração constitui-se, num favor legal, uma forma de estímulo ao contribuinte para que regularize sua situação perante o fisco, procedente, quando for o caso, ao pagamento do tributo antes do procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Nos casos em que há parcelamento do débito tributário, não deve ser aplicado o benefício da denúncia espontânea da infração, visto que o cumprimento da obrigação foi desmembrado e só será quitada quando satisfeito integralmente o crédito. O parcelamento, pois, não é pagamento e a este não substitui, mesmo porque não há presunção de que, pagas algumas parcelas, as demais igualmente serão adimplidas nos termos do artigo 158.1 do mencionado Codex, como gostam de colocar em latim. Esse parece o entendimento mais consentâneo com a sistemática do Código Tributário Nacional, que determina, para afastar a responsabilidade do contribuinte, que haja o pagamento do devido, apto a reparar a delonga do contribuinte. Nesse sentido, é enunciado da súmula 208 do extinto Tribunal Federal de Recursos, o TFR, que eu até citei no começo da aula, A simples confissão de dívida, acompanhada do seu pedido de parcelamento, não configura denúncia espontânea. Um refis, por exemplo, não entra aqui. A Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, que acresceu ao Código Tributário Nacional, dentre outras disposições, o artigo 155-A, veio em reforço ao entendimento, ora exposado, ao estabelecer em seu parágrafo primeiro que, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Para quem quiser estudar depois, é o Recurso Especial 284.189 de São Paulo, relatado pelo ministro Franciuli Neto, na primeira sessão, julgado em 17 de junho de 2002. O artigo 138 do CTN fala em pagamento e a natureza jurídica do pagamento é a extinção do crédito tributário. Quem se antecipa e pede parcelamento está a pedir algo que tem a natureza jurídica de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ora, o legislador exigiu a extinção do crédito tributário para aplicar a benesse da denúncia espontânea, não a suspensão. E quem se antecipa e pede parcelamento até logra o parcelamento, mas aí as multas serão incluídas. É como vem decidindo o STJ. O Vitório Cassone afirma que, na prática, a denúncia espontânea consiste simplesmente em uma comunicação escrita ao órgão local fiscal que jurisdiciona, entre aspas, o contribuinte e que diz, por exemplo, que o regulamento previa, para certa operação, a emissão de nota fiscal de entrada e que involuntariamente deixou de ser emitida. Sendo assim, tendo em vista que a legislação prevê aplicação de multa por essa infração, a denúncia espontânea exclui essa multa. Porém, se não for feita a denúncia espontânea e a fiscalização apurar a infração, o contribuinte terá que arcar com essa penalidade. Isso aqui está, repito, em Vitório Cassone. E aqui a gente acaba o 14º encontro do nosso grupo de estudos em direito tributário. Eu volto no 15º encontro para estudar com vocês crédito tributário e lançamento. Lembrando que o nosso curso vai até o encontro... Nossa, deixa eu lembrar aqui. Até o encontro 34? É isso? São 34? Deixa eu olhar. 34. Então já foi 14? Faltam 20. Tem muita coisa ainda pela frente. Um abraço forte, pessoal. Até mais.